O STJ determinou que uma empresa de ônibus paga indenização de 400 mil reais por danos morais e estéticos a um passageiro que ficou paraplégico após um acidente. Quem tem os detalhes dessa decisão é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde pra você. Na época do acidente que aconteceu aqui no Distrito Federal, o passageiro tinha apenas 20 anos de idade e acabou ficando paraplégico. A família entrou com pedido de indenização, que foi aceito pelo juiz de primeira instância, mas a empresa de ônibus recorreu e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reduziu o valor por dano moral, mantendo apenas a condenação por danos materiais. A família então recorreu ao STJ. Aqui, ela argumentou que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi omisso ao analisar os danos sofridos pela vítima e pediu o restabelecimento da sentença. O caso foi analisado pelo ministro Marco Aurélio Belize. O ministro concluiu que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal não o levou em consideração e o valor dado por ele também não condiz com o sofrimento enfrentado pela vítima, já que ela teve sequência, sequelas, perdão, para o resto da vida. Por fim, o ministro restabeleceu o valor da indenização de R$ 400 mil e ainda uma pensão mensal, já que a vítima não pode mais trabalhar. Volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações.